Dois funcionários de uma padaria do Jardim Achila, em Votorantim, ficaram feridos após um princípio de incêndio no estabelecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado por populares. As vítimas não precisaram de atendimento médico. Olha, em agosto, nós mostramos aqui no Manchetes Noticidade a denúncia de poluição em um córrego no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Hoje, a telespectadora que fez a reclamação entrou em contato novamente com a nossa equipe para dizer que a espuma voltou a aparecer no local. Por meio de nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que vai realizar ações para aumentar a oxigenação do córrego e a diluição da espuma. E uma telespectadora do bairro Vale do Sol, em Serquilho, entrou em contato com a nossa redação para reclamar de um terreno baldio. Segundo ela, ratos, baratas, escorpiões, aranhas e até cobras estão invadindo as casas vizinhas. Outra preocupação dos moradores é com a dengue, já que a cidade sofreu com a doença neste ano. Nós entramos em contato com a prefeitura de Serquilho, mas não tivemos retorno. E você também pode participar dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 388 804. O nosso WhatsApp é 97401 3419 e o DDD é o 15. Hora de falar do tempo. A quarta-feira será de muito sol e calor. Temos imagens aí ao vivo do céu do Sorocaba. Para se ter uma ideia, na cidade a máxima pode chegar aos 36 graus. Por conta deste calorão, existe a previsão de pancadas de chuva forte com a queda de granizo e rajadas de vento no período da tarde. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Angatuba, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Vazia Paulista tem mínima de 23 e máxima de 36. Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 34. Mesma previsão para Jundiaí. E falando em altas temperaturas, já mostramos o quanto é importante a hidratação. Tem muita gente que muda a rotina por conta do calor. Carro com vidro fechado só pode ser ar-condicionado, porque aqui fora está quente demais. O calor está insuportável ultimamente, né? A gente já sai de casa preparado, né? Porque o tempo realmente está meio abrasador. Falta muita hidratação no corpo, né? O Alisson também não dá bobeira e dá-lhe água, mesmo durante o passeio com a mãe e o avô no centro da cidade. O calor é gostoso, mas eu gosto mais do frio. E com a mudança para o horário de verão, então, o sol vai brilhar assim forte até mais tarde. Embora eu não goste, esse horário, não sei quem inventou esse horário, porque é muito ruim. Com esse tempinho não pode esquecer de usar saia, shorts, sombrinha, óculos de sol. Aqui o placar mostra chinelo 3, tênis 1. Mas quem gosta do calor tem lá seus motivos. No geral eu gosto, sim. Muito bom o calor. Faz bem, dá para pegar uma piscininha aí, curtir uma praia. Bem legal. Só para a praia. E quem não gosta, não gosta mesmo. Prefiro passar frio do que passar calor. Uma estação que você fica sem fome, que você não tem apetite, que você não tem vontade de fazer nada, que é uma estação que te dá preguiça. Nós que trabalhamos, nós não temos vontade de trabalhar, na verdade. O jeito é se conformar. E que tal tomar um sorvete? O Jonathan, de um ano e oito meses, se delicia. E você, resiste ao convite dele? Ah, esse daqui, se lambuza. Milk shake, casquinha, copinho, picolé. Está muito quente. Servidos. Tem até o geladinho, sacolé, chup-chup, ou como você quiser chamar. É, está baratinho, vai ao leite, ao leite condensado aí, morango, amendoim, maracujá. O Samuel e a Maria de Fátima foram ao centro da cidade para pagar umas contas, gastar um pouquinho e dar uma volta. Mas no calor tem que se refrescar. Quente demais, né? Esquentou muito? Não estou, não. Muito quente, né? Eu amo o calor. Ah, e por quê? Ah, porque você pode ficar à vontade, dormir de janela aberta, né? Um monte de coisa boa. Este comerciante é o José Nildo, mais conhecido como suquinho. Adivinha por quê? A sucaria dele tem muito mais movimento nestes dias de calor. E a clientela tem preferência. Com esse calorzão, isso sai bastante melancia. E já que ninguém é de ferro, a gente também sofre com esse calor, trabalha na rua. Vou tomar um suquinho também para ajudar a refrescar. Você aí em casa, servido aí um suquinho? Vamos lá, vamos refrescar? Vamos lá. Que vidão, hein? Tem gente que reclama ainda sorvete, suquinho, melancia. Eu também adoro calor. Um médico de Itu vai viajar para o continente africano com a missão solidária de oferecer atendimento de saúde à população. O povo sofrido do Benin, no oeste africano, pede ajuda. 49% da população tem menos de 15 anos. Isso porque a expectativa de vida não chega aos 60. No país, a média é de cinco filhos por família. E um terço da população vive abaixo da linha da pobreza. Ginecologista e mastologista, Márcio Leonardi, esteve lá em 2013, em uma missão. Eu pude ajudar realmente pessoas muito necessitadas, né? A gente contribuiu diretamente, mesmo que de uma maneira pequena, se a gente pegar no total do país, né? Mas foi muito gratificante poder ajudar a população da cidade a desenvier. Foi muito bom. A missão, organizada pela Congregação de Santa Marcelina, na capital paulista, é para levar atendimento médico de graça a uma das populações mais sofridas do planeta. Na viagem, o médico se deparou com situações absurdas. O atendimento de saúde não é de graça. E os médicos fazem anúncios em placas como essa. Crianças seminuas em ruas de terra. Outras imagens mostram os pequenos convivendo com animais que se alimentam de lixo. Os atendimentos dos profissionais brasileiros são neste hospital. Márcio atendeu crianças no local e também nas aldeias. E trocou experiências com um padre que administra o hospital. Mas a circunstância do centro cirúrgico é deplorável. Nesta imagem, o ginecologista está fazendo uma cirurgia. O local tem aparelhos ultrapassados. E os materiais e medicamentos vindos da Europa estão vencidos. No Brasil, dificilmente a gente ouve falar que crianças morrem, né? Então, diarreia, parasitose, pneumonia, infecção de vias aéreas superiores, né? Às vezes, o que para a gente é muito simples, para eles se torna uma grande dificuldade. Agora, o médico de Itu já está se preparando para uma nova viagem ao continente africano. Além do doutor Márcio, vão também especialistas em cirurgia de cabeça, dentistas, anestesistas, radiologista, fonaudióloga, também clínico geral e enfermeiros. Ao todo, são 25 profissionais de saúde que vão passar por lá duas semanas. A viagem será no dia 31 de outubro. E a expectativa é atender mais de mil pacientes. A ligação do Benin com o nosso país é importante. Conta a história que foi a nação que mais exportou escravos ao Brasil. E as raízes culturais deste povo estão ligadas às terras tupiniquins. As religiões que tem no Brasil, como Umbanda ou Cabromblé, eles são um braço dessas religiões originárias do Benin, né? Que lá eles chamam de Vodum. Então, aqui no Brasil, eles trouxeram de lá e aqui adotaram outros nomes, né? Se em juramento os médicos prometem doar a vida em benefício dos doentes, a missão do doutor Márcio e de seus colegas de viagem, no mínimo, está no caminho de ser cumprida. É emocionante, que belo trabalho. O Manchetes Noticidade termina aqui, às 7h20 da noite. Confiram Noticidade hoje com o Eduardo Barazal. E agora você fica com as imagens de crianças e de nossos telespectadores, quando eram pequenos. A homenagem começa com o prefeito de Jundiaí. Tenha uma excelente tarde. E agora você fica com as imagens de crianças e de seus colegas.